Bem-vindos, queridos amigos, ao nosso canal Força da Oração, onde buscamos fortalecer nossos corações e mentes através do poder da fé e da devoção. Hoje, vamos nos unir em oração, elevando nossos corações à Virgem Maria, fonte de conforto e esperança. Na oração, encontramos a força para superar desafios e alcançar a paz interior. Vamos nos unir agora na oração da Ave Maria, permitindo que Suas palavras sagradas nos guiem e nos inspirem. Que este momento de comunhão fortaleça nossa fé e nos conduza à presença divina. Vamos começar nossa jornada espiritual juntos. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Deus, nosso Pai amoroso, nós Te pedimos por Tua bênção sobre nossa família. Fortalece nossos laços de amor e união, que possamos sempre nos apoiar e nos confortar uns aos outros. Dá-nos sabedoria para resolver nossas diferenças com paciência e compreensão, e concede-nos a graça de perdoar como Tu nos perdoas. Protege-nos de todo o mal e afasta-nos das tentações que nos separam de Ti. Que nossa casa seja um refúgio de paz e alegria, onde Teu amor brilha em nossos corações e em nossas ações. Abençoa cada membro da nossa família, ó Senhor, com saúde, felicidade e prosperidade. E ajuda-nos a crescer juntos em amor e fé. Por Cristo nosso Senhor, amém. Ó Deus misericordioso, fonte de toda provisão, nós Te buscamos com humildade, pedindo por Tua ajuda em nossas necessidades financeiras. Concede-nos sabedoria para gerir bem os recursos que nos confiaste, e inspira-nos a buscar oportunidades para aumentar nossos meios de sustento de maneira justa e honesta. Guia nossos passos no caminho da prosperidade, e ajuda-nos a ser prudentes na tomada de decisões financeiras. Dá-nos força para enfrentar os desafios e superar as dificuldades que possam surgir, e abre para nós as portas da abundância e da prosperidade. Fortalece nossa fé para que possamos confiar em Tua providência divina, e concede-nos a graça de compartilhar generosamente com os outros o que recebemos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E assim concluímos nossa jornada de oração e reflexão. Se você foi tocado pelas palavras compartilhadas hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Força da Oração, para mais conteúdo inspirador como este. Não se esqueça também de ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas atualizações. E se este momento de espiritualidade tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Juntos, podemos espalhar a luz da fé e da esperança. Agradeço a todos por se juntarem a nós. Que a paz e as bênçãos estejam sempre convosco. Até a próxima oração. E aí E aí E aí E aí Obrigado.